Música Eu fui mais aceita pelo público infantil, tá? Então eu acho que eu tive uma comunicação grande com eles. Pra adulto eu ilustrei pouco, bem pouco. Eu comecei a fazer pra revista, jornal. Antes de fazer livro, eu comecei com revista e jornal. Eu via bem, mas não tinha o sucesso que eu tive fazendo pra criança. Então eu acho que eu me comuniquei melhor com eles. Por quê? O que você acha que as crianças gostam? Eu não sei. Eu não sei dizer o quê. Eu acho que tem uma alegria aí. Eu acho que meus desenhos têm uma alegria. Eu acho que deve ser por aí. Mas é uma coisa assim, eu não penso no desenho assim. Eu não tenho, eu sou uma pessoa, não tenho filosofia, vou fazer assim, assim. Não tenho, eu faço. É uma coisa assim, meio como criança faz. Como eu sempre fiz e continuei fazendo. Foi assim.